Agora, chega de passeio, seu Chico, porque temos um outro compromisso muito importante. O reencontro com seu filho depois de 20 anos de distância. O senhor falou que aqui em São Paulo você tem uma pessoa que o senhor gostaria muito de ver. Vamos aproveitar que a gente está em São Paulo para mandar um recado para esse filho. Olha só, seu pai está muito pertinho de você, né? É, parece. Com um apelo desse, eu tenho absoluta certeza que vocês ainda vão se reencontrar um dia. Já em Deus. Né? Já em Deus. Quem é esse aqui, ó? Não, não é não. É na morte de Deus. Também é um filho de Deus. Saudade. Saudade demais. Isso é tudo para mim, eu te amo. O senhor imaginava que iria reencontrar esse filhão depois de tantos anos? Vem em São Paulo. Vem em São Paulo, que eu pensei que nunca me dava. Dá um feliz? Prazer que não era para mim doar com esse medo. Agora, como é que o Chico Panza está se sentindo? Ah, que maravilhoso. E nesse clima de emoção, agora eu vou fazer o convite para o senhor. E o senhor emocionou o Brasil. E? Claro, você, Geraldo Luiz. Ele quer te conhecer pessoalmente e dar um abraço nesse vaqueiro. Geraldo, eu vou te dar um abraço. Por fé em Deus. Eu quero te conhecer. E? Nós vamos no palco do Domingo Show. Tchau, tchau, tchau.